Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabase do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga, gente. Olha aquela parede ali atrás, tá entendendo? É maravilhoso, né? Até luminária a gente ensina aqui, ó. Deixa eu mostrar meu painel pra você aqui também. Olha isso aqui. Você sabe o que é isso aqui, ó? Forma Escaleno da Takine. Eu vou te mostrar agora todo o passo a passo da fabricação e colocação desse modelo na parede. Mas eu quero te convidar o seguinte, nós fizemos algo maravilhoso, né? Todas as nossas videoaulas ficam aqui no YouTube. Você sabia disso? Fica aqui, de graça. Mas nós montamos um grupo de suporte. Ou seja, você comprou a Forma na Takine, você vai ter um grupo de suporte. Só tenho 100 vagas, eu só tenho como ajudar 100 pessoas. Nós temos lá 4 professores. Minha esposa, a Vânia, o Eduardo e eu. E também o Takine, pra quem não sabe, ele tem um canal. E a gente vai estar te ajudando. Flávio, vou colocar na minha parede. Eu tenho que fazer alguma coisa? Tu vai mandar foto pra gente e vídeo. Gente, ninguém faz isso no mundo. Não existe isso. E o nosso curso é muito top. Então, pras 100 primeiras pessoas que comprar a Forma no Takine agora, a gente tá montando um grupo de suporte. É uma família, tá? Então você vai aprender tudo. Não é somente aplicar a Escaleno na parede, não. Você vai aprender a pintar perurizado. Você vai aprender a fazer painel de TV, iluminação. E sabe quanto você vai pagar? Nada. 0,800, tá? Então vamos lá pro passo a passo. Vou te dar a medida dessa forma. E depois eu vou colocar aí toda a colocação da Escaleno, né? É coisa de novela, né, irmão? Galerinha, vamos lá então. Já coloquei aqui, mas vou te falar o passo a passo. Pro vídeo não ficar muito grande. Então eu vou dividir tela, tá? Lembrando pra vocês que... Olha o modelo que minha esposa botou no canal dela. Ela não é que se faz. Isso é um vaso Montreal. Gente, coisa de novela. Isso é muito top pra você fazer na sua casa e ficar lindo, tá? Então vai lá no canal dela e já fica ligado, porque vai ter aula por lá. Se você não sabe, a gente tá com cinco próximos professores pro suporte Taquini. Taquini, nós temos a Vânia, o Eduardo, eu e também eu tô chamando nosso amigo Dixon pra participar, o cara profissional. Então o que você tá vendo? Você viu lá a nossa parede, né, de Escaleno? Só pra você entender, o meu painel de gesso perder eu não gastei 50 reais de gesso. Juntando com gesso cola, eu gastei ali, gente, menos de 70 reais. Olha que maravilhoso, né? E outra coisa que eu achei muito legal, e eu que já trabalhei com Escaleno, já fiz muita coisa. A Escaleno tem parede alta, que é uma forma que tem uma base muito alta, né? E o que acontece? O Taquini, ele fez algo bem legal. Ele deu uma leve boleada, muito sutil, vocês vão ver aqui. Então é a placa que sai mais fácil. Por quê? Porque quando você tem parede alta, né, como se fosse o Ripado, o que que acontece? Ela trava muito, né? Só eu sei quantas vezes eu recebi ligação de cliente, de amigo, né, falando, Flávio, não tô conseguindo tirar. É por causa da parede reta do Ripado, né? E Ascaleno é a mesma coisa. E o Taquini teve uma sacada muito pouca. É um leve boleada, vocês vão ver. Lembrando pra vocês, vou falar de novo. Preste atenção, eu só tenho 100 vagas. Não vou pegar mais do que isso. Se você entrar no grupo, vai ver. Se não, não tem como te ajudar. Nós temos 100 vagas. Você tá, comprou a forma, que custa aí R$39, R$49, R$59, né, amigo? Você vai ter um suporte desses 5 professores. Flávio, eu vou colocar na minha parede. Não é assim, não. Você vai filmar, tu vai ligar pra gente. Flávio, fala, meu amigo. Aqui, ó. Filma. Videoconferência. Que suporte é esse? Aqui, ó. Eu quero colocar na minha parede com grafiado. Como que eu faço? Você vai ter orientação. Você sabe o que é isso? Ao vivo, online. Isso é parceria. Isso é trazer pra você conteúdo. 100 vaguinhas somente. As aulas, pra quem não compra, vai estar aqui. Então, essa de venda casada. Fica tranquilo. As aulas estão aqui. Mas a gente montou isso em parceria com a Taquini. E gratidão por ele estar cedendo pra gente, né, mais vida pro nosso canal, né? Então, a gente vai fazer bastante coisa legal. É o primeiro modelo que eu pego de vaso de Just 3D. E o Taquini, né, cedeu pra gente. Olha que top, tá? Show de bola? Então, vamos lá. Vou dividir tela. Aula 1. Veja a aula 1. 400, né? Tem 3,3 kg de gesso? Bota 3,2 kg. Vai diminuindo até você achar. Mas essa é a medida que eu achei aqui. Eu gosto de fazer, ó, estourando um pouco. Porque não me dá massa podre e fica uma placa boa. Então, estoura um pouquinho de nada. Fechou até aí? Vamos esperar secar. Eu acabei de colocar aqui. E vocês vão ver eu desmoldando. Pra depois a gente ir lá pra dentro, né? Pra você ver a colocação. Que curso é esse, né? Isso é um curso feito com muito amor e muito carinho e respeito pra vocês, tá? E eu vou te falar mais uma coisa importante. Você sabe disso. A gente trouxe no nosso canal muita dica de gesso, né? Muito cuidado com o que você vai aprender sobre isso. Porque eu vou te falar. Pode acabar com os teus sonhos. E é verdade. Eu vi gente que iniciou errado e ficou frustrada e nunca mais meteu a mão, né? E veio me falar. E eu falei, cara, você errou nisso, né? E algumas pessoas a gente conseguiu reviver. Porque isso aqui é a possibilidade de você ganhar dinheiro e ter a sua casa bonita, né? Algumas não. Ficaram tão frustradas, né? Com coisas erradas, né? Tem tanta coisa errada aí na rede social. Mas pode acreditar no que eu tô te falando, né? Fiz um vídeo hoje mostrando. Tá chovendo muito no Rio de Janeiro. A gente sempre mostra tudo isso com muito carinho pra você, tá? Então vamos lá. Vamos esperar secar aqui. Daqui a pouco eu tô tirando pra gente ir lá pra dentro. Vamos lá. Agora quem tá aqui, ó. O que mais vamos fazer? Obra! Ó, vamos colocar agora aqui. Tô fazendo esse vídeo em duas partes pra você aprender. A Escaleno, como é uma forma que ela tá crescendo de muito grande no Brasil, nós vamos agora ensinar a colocação dela e a paginação, que é muito importante. Então vocês sabem que toda forma de ter um desenho diferenciado, o ideal é que você começa de cima pro recorte ficar embaixo. Por que isso, Flávio? Se for uma canjiquinha, se for uma mosaico, não tem problema, né? Se for uma pedra santomé, você pode começar da onde você quiser porque o recorte não vai atrapalhar. Vamos lá? Então, pra facilitar, vamos começar de baixo pra cima. Tá vendo ali? Eu tenho que fazer o recorte de um centímetro. Mas não vou fazer. Tá? Eu prefiro agora, eu vou fazer primeiro dessa linha pra cima e depois eu tenho, né, como não me perder. Por isso que eu falo pra vocês que tirem nível. Se você for começar de baixo pra cima, é muito importante que você faça uma linha pra você não se perder. Porque de cima pra baixo fica fácil porque você encosta na laje, vai encaixando e recorte embaixo, tá? De baixo pra cima você ganha em quê? Porque você ganha em peso da placa, você vai segurar menos, ok? Agilidade. Em alguns vídeos meus, eu já ensino até você fazer com uma régua de pedreiro. Aqui, ó. Se você quiser, você fura a régua. Só fura a régua de pedreiro, colocar aqui, ó, no alinhamento parafusar ou pregar. Na minha parede eu teria que parafusar porque tá igual uma rocha. Então, você fazendo isso aqui, você vai alinhar essa placa, né, em cima da régua, mas também eu aconselho a vocês que é necessário fazer esse alinhamento aí com a linha pra você não se perder, tá bom? Esse vídeo também tá indo lá pra participar. Joguinho, vai lá pro canto. Ok? Ó, eu tenho a linha de baixo e a linha de cima, tá vendo? Pra eu ter uma referência. Isso é importante também, por isso que eu te falo pra você não se perder. Quando você começa a sentar do extremo de uma base, né, ou você começa de cima pra baixo, você tem a referência da laje, mas é importante fazer essas linhas pra você não se perder, tá? Alinhando com a porta ali pra ficar certinho, tá bom? Vou colar a outra. De novo aqui, ó. Ela é bem pesada. Ela tem um desenho, tá? 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 Eu vou te mostrar como eu vou fazer. Vou colocar aqui a terceira e depois eu vou te mostrar como eu vou fazer a alternada, tá? Dá um pauzinho nenhum, tá? Obrigado. Galerinha, ó, agora ficou fácil. Eu tô na frente com o portão da mulher. Vou fazer a alternada. Minha sogra tá aí, ó, azuflinando, ó. Que ele não... Que ele não... Vem que... Já tô passando necessidade de comida. Meu Deus, que vergonha. Meu único bife. Meu único bife. Vai pro vídeo e sai pro YouTube. Campanha. Sogra. Visita de mês em mês. Minha sogra e minha vizinha, gente. Olha que drago. Ih. Aqui. Meu Deus, que vai lá. E ele só vai lá em casa pra comer. Mais nada. É, vou mesmo. Porque isso que é importante. Ó. Agora como é que eu faço? Vou fazer alternada, tá? Vou começar com a metade da placa e vou completar. Gente, é muito fácil. Não tem como ter dificuldade. Se eu quisesse, colocaria uma em cima da outra. Mas a escaleia não me permite fazer desse jeito, tá? Então aqui, ó. Já fiz uma base. Show de bola. Por quê? Eu vou assentar ali. Eu já tenho peso ali. Então ficou tranquilo pra mim. Não precisa ficar segurando não logo, tá? Vem aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu capricho mesmo, tá? Ó. Mexi. Alinei. Tão, tão. Em cima tá certinho? Tá. Então, só fazer assim. Ok. Ok. Segura aí. Conta comigo. Um. Dois. Vai essa grinha. Doce aqui, doce aqui. Vai. Quatro. Quatro. Cinco. Vai. Seis. Vai. Sete. E. Oito. E. Nove. E. Dez. Acabou. Aí, ó. Falou? Vou botar mais uma aqui. Fica aí que vocês vão ver. Ó. Show. Seis contos. Um. Dois. Três. Quatro. Não economiza não, gente. Cinco. Seis. Ok? Estou seguindo o desenho, hein? É isso aqui mesmo. De novo. Vamos lá. Coloquei. Mexi. Vamos ver. Errou. Eu sabia. Está tirando minha atenção aí com o pessoal do YouTube. Eu ia falar isso. Caramba. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Ai, Jesus. Me leva. Me leva. Me leva. Caraca. Vamos lá direto. Ele pegou a placa ali. Se a placa já estivesse na posição. Vamos lá, galerinha. Esse vídeo vai para o YouTube sem edição. Porque eu quero mostrar. Ó. Eu vou mostrar para vocês o que eu passo aqui. Está achando que a vida de que está baixo? É só gaminho gano. É esposa do meu avô. O único cara quietinho é meu sogro. Grita aí. Ó. O único cara bom. Esse aí tem que viver mais de mil anos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez. Acabou. Olha que choro. Caramba. Ele não deu nem o coiso. É rápido. Olha que coisa linda. Galerinha. Isso é coisa de novela. Novela mesmo. Vou terminar aqui até o teto. Vou te mostrar o acabamento, gente. Vou te mostrar muita coisa boa assim. Vai ser muito legal. Vou ensinar você a fazer iluminação. Que o senhor te abençoe trazendo muita página. Daqui a pouco eu volto. Que se faz o que não paga. Fala, meu senhor. Alguma coisa aí para o pessoal. Eu, hein. Valeu, gente. Não dá nada. Amigos, terminei. Vou colocar o vídeo de frente aí. Dar no finalzinho do vídeo para você ver como é que ficou. Levando três horas. Minha senhora veio aqui, né, Lu? Mas três horas. Mas cortei aqui embaixo. Mas olha só. E por que eu estou te falando isso? Porque, gente, isso é muito fácil. Se você... Olha só. Em um dia. Eu posso até rejuntar, tá? Eu não vou rejuntar porque eu tenho muita coisa para resolver. Tem que postar vídeo. Mas para você entender. Se eu quisesse em três horas. Agora é quatro horas da tarde. Eu venho aqui, ó. Faço o rejunte. Acabou. Entrega o agudo do pintor e ele resolve, ó. Bem colocado, ó. Corte de porta. Tudo muito fácil, gente. Isso é para te abençoar. A gente só pede. Se você puder nos abençoar, vocês coloquem esse vídeo nas suas redes sociais. Aqui no finalzinho que eu ligando, ó. Show. Gente, ó. Só para você ver, né. Esse painel já tem mais de dois anos, né? Tem mais de dois anos? Mais de dois anos. Vocês observam que não tem fila. Ficou bem embutido. Bem perfeito. Depois, gente, só vem encaixando um embaixo da outra. Mas a gente vai ter outra aula. Por isso que eu te falo, tem que ter paciência. Mas vocês viram como é que é fácil? Gesso cola e colocamos na parede, tá? Agora vai vir um vídeo 3, 4 e 5. Mais colocações. A gente vai te ensinar a preparar o gesso cola, picotar a parede, entre outras coisas, tá? Mas olha que perfeição para você ver. Aqui a gente ensina com muito carinho para você e com muita verdade, tá? Escalendo, você pode colocar uma debaixo da outra ou alternado. Alternado eu gosto porque quando você faz o recorte, olha o nosso painel. Você faz o recorte, passa muito batido. Se você for ver aqui, 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 opa, aqui, 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 ó. Aqui, ó. Tá cortada, mas olha como é que ficou top, tá? Valeu? Então o próximo vídeo vai ser muita coisa top, inclusive rejunte, tá bom? Segue os canais, é lá na que se faz, VD, Diário de Ideia, o canal do Taquine, né? E o A que se faz é que não paga. E não se esqueça, comprando a sua forma, você já entra no nosso suporte. Aí, filhão, é só brilhar no gesso. Valeu, gente. Um abraço.